sete marantas que você precisa conhecer em dois mil e vinte e três mas antes de eu falar para vocês quais são essas sete marantas deixa eu me apresentar o meu nome é Ângela Cristina agoria da flor de caomila e tenho mais de trinta anos de experiência no cuidado e no cultivo das plantas se você é apaixonado por marantas assim como eu e com essas folhas lindas e maravilhosas assista esse vídeo até o final que eu vou mostrar para vocês de surpresa uma maranta das minhas preferidas que eu adoro demais e que eu quero mostrar para vocês e a primeira maranta gurias e guris é a maranta bigode de gato gente olha só que coisa maravilhosa essa maranta aqui assim ela é uma maranta muito linda olha isso daqui gente é a florzinha que ela tá dando olha só que coisa coisa mais delicadinha olha que lindo isso você já conheciam essa maranta ela enche assim ó durante a o crescimento dela ela vai crescendo esses galhos assim até ela fica pendente assim ó ela tava lá dentro de casa na prateleira pendente assim ó e aí ela vai crescendo para baixo assim ó bem diferente das outras marantas que elas crescem para cima né essa daqui o galho dela ele vai crescendo assim para baixo se você deixar ele numa prateleira né essas florzinhas aqui que vocês estão vendo são as flores das marantas da maranta bigode de gato no verso da folha ela tem essa cor bem vinho assim ó e não na frente ela tem ela vem com esse veio de marcado sem verdinho bem fraco depois vem um verde forte e aqui atrás ele fica meio apagadinho assim nas pontas né e ela ganhou esse nome por causa desses veios avermelhados aqui que realmente parece um bigodinho de gato olha só que coisa mais linda também essa planta ela é meio chatinha para cuidar você precisa cuidar para não deixar secar o substrato e nem manter ele enxergado demais porque senão aí ela começa a ficar com as folhas amareladas olha só que lindeza essa maranta bigode de gato e a segunda maranta gurias e guris é a calatéia ornata olha só que coisa mais linda esse desenho dessa folha ela vem com essas esses riscadinhos assim na cor rosa olha que coisa mais linda ela tem a folha mais larguinha assim e com o passar do tempo quando a planta ela é plantada no jardim depois eu vou mostrar para vocês ela começa às vezes a ficar com perder esses riscos assim mas é uma planta maravilhosa de fácil de cuidar agora ela já tá assim com as folhinhas bem em pé porque tá quase ficando escuro por aqui olha só que coisa mais linda gente você já tem essa calatéia ornata comentem aqui embaixo nesse vídeo que eu quero saber mas antes de eu falar para vocês qual é a terceira maranta já aproveita se você também é apaixonado por marantas assim como eu já aproveita e deixa seu like compartilhe esse vídeo no grupo da tzap no grupo da família com todo mundo que adora marantas e que vai adorar conhecer essas variedades de marantas que eu vou mostrar aqui nesse vídeo se inscreva no canal da flor de caomila e ative o sininho assim você será notificado de todos os próximos vídeos que a gente vai estar postando aqui no nosso canal da flor de caomila essa daqui é calatéia saturno popularmente conhecida como saturno por causa que eu acho que ela tem essas voltinhas assim demarcadas assim na beirada com esse verde bem escuro olha que coisa mais linda no centro aqui assim ó tem um risquinho é uma cor bem rosa bem pink né e a folha atrás ela é um pink bem aqui ela ainda tá com as folhas tipo um vinho né mãe é aqui ela tá ainda com as folhas novas não tão tão grandes assim ainda mas com o passar do tempo ela vai ficar com as folhas um pouco maiores ó ela é uma planta mais delicadinha assim para cuidar o importante é você deixar ela sempre em meia sombra e usar um bom substrato que mantenha a umidade para suas marantas marantas e você sabia que existe mais de quinhentas e trinta variedade de marantas incrível né e muitas delas nativas da mata atlântida essas marantas gente são boas não são plantas tóxicas para os animais olha só você pode então se você tem animal de estimação em casa assim como a gente aqui ó não precisa ter medo de cultivar as plantinhas lindas e maravilhosas que essas gatinhas e as crianças pequenas não vai ter problema nenhum olha só que linda essa daqui gente maravilhosa né essa daqui eu ainda não sei a identificação dela se vocês alguém aqui assistir esse vídeo souber a identificação dela já aproveita e comenta aqui embaixo nesse vídeo que eu vou adorar saber o nome científico e o nome dela a quarta maranta gurias e guris é a calatéia rubi olha só que coisa mais linda gente parece mesmo um rubi ela tem essas cores vinho intenso e esses charutinhos aqui olha que delicadeza lindo demais né ele tem ela tem a folha mais arredondada assim e ela tem essa coloração bem rajada assim na cor um rosa pink e depois vai indo para um bordô quando a folha é novinha ela fica assim ó bem verdinha olha só que coisa mais delicadeza é ou não é uma perfeição divina gurias e guris é maravilhosa essa calatéia gurias e guris eu achei ela um pouco chatinha assim para cuidar precisa cuidar muito 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 muita umidade do ambiente e também usar um bom substrato para amarantas que mantém a umidade e aí elas vão adorar a quinta maranta gurias e guris é a calatéia tálha ou caeté de sanga ela é uma maranta nativa do sul da Bahia maravilhosa ela chega a ficar com um metro e meio mais ou menos de altura quando ela tá plantada no chão ela é linda olha só aqui o verso da folha dela é um vinho intenso ela tem a folha mais assim comprida mais alongada e aqui no centro olha só esses veios aqui assim ó um verdinho oliva quase né com um verde mais escuro assim na borda né ela é uma planta muito linda que vale a pena você ter na sua coleção de marantas você que gosta né e aqui já tá vindo um brotinho novo olha só que coisa mais linda gente essa maranta aqui esse brotinho novo que já tá vindo dessa folha né e olha só a largura que aqui fica essa folha que coisa mais linda gente eu me apaixonei quando eu vi essa maranta que eu já quis logo trazer ela para casa né não sei vocês né mas eu quando eu vejo uma planta diferente assim eu já gosto logo de trazê-las para casa para colocar aqui na minha coleção né príncipe agora quero mostrar para vocês a caetéia de sangue a estromante itália aqui que eu plantei ela aqui no jardim gente olha só ela já tá com folha bem grandona elas são plantas também que durante a noite elas ficam com a folha mais em pezinho agora ainda não é noite mas ficou bem nublado aqui então ela já acontece esse movimento das folhas né elas também são conhecidas como planta rezadeiras e esse movimento que as folhas ficam para cima assim é é muito interessante né é graças a essa vamos dizer aqui assim ó manda vamos mostrar isso daqui se chama pulvino né e o pulvino ele é responsável essa estrutura aqui da maranta ela é responsável para que a folha fique em pézinho assim e ela volte ao normal durante o dia né volte durante a noite ela fica na vertical e durante o dia a planta fica com a folha assim na horizontal olha que interessante isso gente vocês já sabiam disso olha aqui a folha nova que tá tá aqui da dessa calatéia maravilhosa ela gostou bastante de ficar aqui junto com as outras marantas onde é que eu fiz um dantero aqui só de marantas tem bastante sombra aqui então é o lugar ideal para ela e olha só como ela gostou tá cheia de folhinhas novas linda maravilhosa né você já conheciam essa amaranta aqui comentem aqui que eu quero saber gente essas aqui gurias e guris a sexta amaranta é geopertia aêmula calatéia caeté e eu queria muito que vocês conhecessem ela porque eu gente eu me apaixonei quando eu vi essa amaranta aqui porque ela é linda demais ela ainda mais linda pessoalmente olha só ela tem as folhas bem largas e compridas assim com esse veio bem demarcado no verdinho bem clarinho olha só e por fora assim ela é um verde olha que coisa mais linda é maravilhosa bem demarcada aqui né muito demarcada e ela tem a folha mais arredondada assim olha só não é tão comprida mais oval né é mas não é assim comprida que nem a caeté de sangue olha só como é diferente né e olha só que coisa mais linda gente ela vai dar uma florzinha aqui ó aqui vai dar uma flor e aqui vai dar outra florzinha ela tem uma florzinha bem amarelinho bem delicado olha que coisa mais linda e uma coisa bem interessante que eu quero falar para vocês gente é a parte de trás da folha quando eu coloquei a mão aqui assim na parte de trás sabe um tecido assim camurço assim peluciado coisa mais linda sabe que tem aquele toque suave isso você encontra aqui atrás dessa folha gente parece que toda a folha ela parece um camurço assim aveludado é coisa mais linda gente dá é gostoso de tocar sabe é muito lindo então eu queria que muito que vocês conhecessem também essa essa maranca essa calatéia aqui assim como eu olha como é maravilhosa gente é linda demais é linda de viver você já conheciam essa calatéia a emula comentem aqui que eu quero saber gurias e guris antes de eu mostrar a sétima amaranta para vocês eu quero que vocês deixem o like aqui nesse vídeo se inscreva no canal da flor de caomila compartilhe esse vídeo também com os guris com as gurias com todo mundo que você sabe que adora amaranta esse que vai adorar conhecer essas variedades aqui de marantas que eu mostrei nesse vídeo e porque eu fiz esse vídeo com muito amor e carinho então se você é apaixonado por marantas assim como eu deixe o seu like aqui nesse vídeo a sétima amaranta gurias e guris no princípio até fiquei meio confusa com a identificação dela porque porque ela é muito parecida com a amaranta bela né e essa daqui é a calatéia leopardina ela tem essas folhas maravilhosas bem prateadas assim e essa debarcação assim parece um vezinho assim como um negócio de zebra né é muito lindo maravilhoso gurias e guris ela é um espetáculo a parte de atrás é toda verde e ela tem esses listrinhas assim bem parecidas com aquela teia mosaica que é essa daqui do lado ó essa daqui é o mosaica e essa daqui gente é linda demais eu adorei ela cresceu super bem aqui no jardim das marantas ela se desenvolveu muito bem achei ela é uma planta de fácil cultivo não tive problemas com folhas folhas queimadas ou com folhas que a setas demais sabe falta de umidade e ela adorou a ficar aqui nesse lugarzinho que eu criei para elas olha só como elas estão lindas gente e um bônus para vocês que assistiu esse vídeo até o final vou mostrar mais uma calatéia que eu adoro que ela é calatéia electric shock olha que coisa mais linda e ela me presenteou essa semana com uma florzinha super delicada maravilhosa ela tem esse nome gente porque ela parece que tem assim um raio assim por na folha dela né então parece que tá levando um choque mesmo uma descarga elétrica olha só que coisa mais linda maravilhosa parece uma mistura de várias marantas né ela tem um várias cores aqui assim na folha dela olha só verde amarelo um degradê de verde esverdeado nenhuma é igual né nenhuma folhinha é igual olha só que coisa mais linda e maravilhosa e agora me conta qual dessas marantas que acabei de mostrar nesse vídeo você mais gostou comenta aqui embaixo qual é a sua favorita que eu vou adorar começar a saber se você gostou desse vídeo gurias e gurias deixa seu like compartilha se inscreva no canal da flor de cão Mila e se você ficou com alguma dúvida com relação a essas marantas lindas maravilhosos que eu acabei de mostrar deixe sua dúvida aqui embaixo nos comentários que será um prazer ajudar você tchau eu vejo vocês no próximo vídeo hoje ao 2 e e e e e e e e Obrigado.